Música 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 ABC, clube do povo Campeão das multidões Serás sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra potiguar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar Música 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 ABC, clube do povo Campeão das multidões Serás sempre o mais querido Pelos nossos corações Somos Se eu me orgulho em ser da terra potiguar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar Eu vou apoiar Eu vou lá pra lá 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 Eu vou lá pra lá